Por favor, não tira foto pra... O Vitinho tá procurado, mas com a nota de 100 Os polícia falou que ia arrancar a cabeça dele Mas ele como? Bandido? Falou assim, duvida, vai ter que arrancar minha cabeça de baixo Tá me entendendo? O burrito que vai fazer só que estourar Ai que delícia, ai que delícia O bandido tem 10, gostou de matar a polícia Ai que delícia O bandido tem 10 Ai que delícia, ai que delícia O bandido tem 10, gostou de matar Caralho, ai que delícia Ai que delícia, o bandido tem 10 Vai virar rindo porra Só que aí o comando vermelho mexendo a rainha Vai levantar o dedo pro alto Quem não gosta do urubu, vai levantar o dedo pro alto, por favor Quem não gosta de polícia, e vai mandar Ai que delícia, ai que delícia O bandido tem 10 Tá gravando? Ai que delícia, ai que delícia O bandido tem 10, gostou de matar a polícia Ai que delícia O bandido tem 10 Ai que delícia O bandido tem 10 Ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia, ai que delícia